O meu primeiro amor a despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora o coração reclama, agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste e até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Música O mundo agora é triste e até demais O mundo agora é triste e até demais